Mariana Albuquerque tá na ponta da linha, a gente vai agora pra frente do Mercadinho São José, que há mais ou menos seis meses a gente trouxe uma reportagem com a Gabi Souza, mostrando o abandono, que o mato tava muito alto, e que o INSS já não queria mais o prédio, não tinha dono, não tinha o que ia ser feito. Agora a gente tem notícia boa, né, Mari? É isso, Agatha, bom dia a você, bom dia a todos, bom dia ao nosso ouvinte. Notícia boa, começo dando dois prazos que a Prefeitura do Rio estipulou pra gente, 2024, ou seja, ano que vem é a previsão pra reabertura do Mercadinho São José, que fica aqui em Laranjeiras, zona sul do Rio de Janeiro, e daqui a 15 dias a Prefeitura disse que vai escolher o projeto vencedor, que vai apresentar aí a melhor proposta pra poder revitalizar esse espaço. Já chamo as imagens na nossa live, imagens que eu vou mostrar agora pra você que acompanha pelo YouTube, quem não acompanha eu vou descrever, o Mercadinho, pessoal, continua abandonado. Como vocês podem ver, as paredes estão pichadas, estão descascando, ele atualmente não tá funcionando, aí as grades, tudo enferrujado, tem lixo em frente, tem papelão, isso como a Agatha disse desde 2018, quando o INSS assumiu como proprietário, e continua abandonado desde então. Esse local que já foi senzala, já foi celeiro na época imperial, virou Mercadinho na época do presidente Getúlio Vargas, recebeu Tom Jobim em 94 pra uma homenagem com a promessa da Prefeitura do Rio, gente, voltar a fazer com que o Mercadinho seja referência como polo gastronômico, polo cultural, o melhor aí desses dois mundos, essa é a promessa da Prefeitura do Rio de Janeiro, instalar boxes, né, que eles chamam desses estabelecimentos aqui no interior, não só uma referência pra Laranjeiras, como pra Zona Sul e também pro Rio de Janeiro. E eu conversei, pessoal, com alguns moradores que eles disseram que estão animados, um porteiro, inclusive, que pegou a época funcionando do Mercadinho, mas também moradores que pediram à Prefeitura a participação e a inclusão também da análise deles, da opinião deles, nesse projeto de revitalização, a gente tem a palavra deles agora. Um alívio, porque isso aqui estava prestes a cair, a ser invadido, a pegar fogo, desabar, então, primeiro um alívio pela proposta de recuperar. Apresentamos uma carta de intenção, né, pra que os órgãos competentes nos ouvissem, nós entregamos essa carta, não tivemos qualquer resposta. Ficou assim, agora depois que fechou, acabou o movimento aqui, era muito... Mas na época era bom, né, a gente curtia, a gente aproveitava a galera toda aqui da área, todo mundo participava, entendeu? Que bom, então, que vai voltar e isso vai ser devolvido pra população daquela região. Valeu, Mari, obrigada pelas informações. Tchau. Tchau.